Eu conheci o feltro dentro do estágio, né, período de estágio na faculdade. Eu ainda não era casada. Eu ia a pé para a faculdade para poder economizar justamente a passagem do ônibus. Era tudo muito contadinho, mas foi uma luta muito enriquecedora para mim. Foi uma colega mesmo de estágio que levou uma peça muito simples, mas muito delicada, muito bonita, em feltro, dizendo que ela que tinha feito. Aquilo eu fiquei admirada, assim, da simplicidade daquilo e como que tinha ficado lindo. E aí eu falei, eu quero fazer, quero tentar fazer. E isso foi me acompanhando. Depois que eu formei em toda essa batalha para conseguir exercer minha profissão de assistente social, o feltro estava ali caminhando junto. Toda aquela frustração de estudo, de não conseguir um emprego, era compensado por aquela alegria de fazer alguma coisa, alguém querer comprar, alguém querer encomendar. Realmente era um peso na busca dessa inserção no mercado. Era dispendioso emocionalmente. E a partir do momento que eu virei, falei assim, não, eu não vou para esse lado aqui, eu vou para o outro. Eu tirei o peso das minhas costas de um objetivo que já não era mais meu. Primeiro foi uma aceitação minha, de pensar assim, poxa vida, realmente eu vou ter que enfrentar todo mundo e dizer e falar, olha, foi muito bom os quatro anos de faculdade, foi maravilhoso, mas não é isso que eu quero fazer mais na minha vida. Eu quero ser artesã. Foi muito difícil para mim, para buscar realmente o entendimento das pessoas. Poxa, mas você vai, né, jogar fora quatro anos de faculdade e vai se dedicar ao artesanato? Isso dá dinheiro? Eu, de fato, não tinha essa certeza. Mas eu queria correr atrás e queria buscar, porque de alguma forma eu via que estava dando certo. E eu tinha o apoio muito forte do Marcelo, né, meu esposo. Ele sempre falou, o que você decidir, eu vou te apoiar. E esse apoio dele foi, assim, aquele que serviu. Tinha muitas outras pessoas falando contra, mas bastou um só falando a favor para eu falar, então eu vou. Eu errei e aprendi e consertei. Foi um processo. Eu fui conquistando clientes que foram me indicando para outras pessoas. E tinha, assim, um ponto que eu não tinha como atender a todas as pessoas que me procuravam. E teve uma fase, acredito que uns dois anos depois de casada, que o meu esposo serviu numa situação de desemprego. emprego. Que foi com o meu artesanato que a gente conseguiu continuar caminhando e mantendo a nossa casa. Mas eu acho que o caminho que eu percorri foi, eu não pulei etapa, vamos dizer assim. Então, eu vivi com muita intensidade todo esse processo de crescimento do meu trabalho. A persistência teve que ser muito grande. Justamente porque é um processo, né? Não é de um dia para o outro que você enche a agenda de encomendas. É uma ilusão dizer isso, mas é possível. Porque eu sou prova disso. Eu vivo do feltro hoje. Eu tenho esse desejo, né? De ajudar outras pessoas a viverem do artesanato, assim como eu. Porque não é simplesmente ensinar uma pecinha que eu quero. Eu quero que aquela peça faça diferença na vida daquela outra pessoa, de quem está recebendo aquele curso, faça diferença assim como fez na minha. Porque assim como o artesanato funcionou para mim, eu sei que o artesanato pode funcionar para quem quer realmente viver dele.